Os dois dedos, mais ou menos, já vai dar a vazão de água ali, para ficar muito encharcado, não vai chegar, a água não vai chegar a ficar encharcando a raiz da pitae, então isso aqui vai me manter uma reserva para ficar 15 dias fora, então eu posso fazer qualquer tipo de trabalho fora, e você também, se você for fazer esse tipo de projeto aí, no dia de cultivo que eu já preparei, tem tudo, já prontinho, com todas as ideias, das dores de cabeça que eu já passei, já estou passando para vocês, fazer tudo certinho, aí você vai poder ter um plantinho que está aí no fundo da sua casa, você vai poder ficar 15 dias fora, ou dá até para você ficar 15 dias sem regar, fazendo esse esqueminha aqui, que mergela vai guiar de baixo através do esquema da tampinha. Depois eu vou, na hora que estiver tudo pronto lá, na hora que esse aqui estiver prontinho, eu vou dar a ideia para o momento de como vai funcionar esse tipo de vasinho que trata, para você ver a funcionalidade dele. Então, por enquanto, a gente fez uma linha de montagem, aqui a gente consegue, eu consigo cortar, aqui ó, e faço um corte na parte de cima, né, para ir onde vai entrar a terra. Eu deixei o corte dessa maneira, justamente porque, depois que eu colocar a pitaia, a pitaia, ela fica assim na parte de trás, e ali no caso, nesse corte, ele vai dar uma fechada, para dar uma protegida na terra. Eu fiz isso para proteger a terra, entendeu? E também é assim, se você deixa aquela parte debaixo da terra protegida escura, automaticamente, você vai ter menos trabalho com plantas daninhas, né? Também, às vezes, passarinho, quando você pega e coloca o adubo ali, a gente abre e coloca o adubo, se tiver aberto, entendeu? O passarinho vai ali e vai ficar ciscando e acaba atrapalhando tudo. Então, foram coisas que eu passei, né, ajeitei, já estou deixando já tudo na prática, tudo certinho, e aí todas essas delas de cabeça você não vai ter, todos esses problemas você não vai passar, certo? E como a gente agora está no estágio de fazer quantidade grande, que nem agora, eu estou com uns 150 mudas ali, para poder colocar no vaso. Então, eu tenho que pensar em fazer a escala de montagem, para ser uma coisa rápida. Aqui na minha bancada, com tudo que eu montei, eu consigo fazer 20 de uma vez. Eu já vou ali, se eu precisar, tem 20 mudas ali que eu vou mexer, eu já vim aqui, já preparo, corto as 20, né? Já coloco as madeirinhas tudo prontinho nas 20, e aqui eu vou mostrar aqui para você do lado de cá, né? Aqui, depois que ela sai aqui, a gente fez o corte, né? A gente fez o corte nela, isso aqui é só uma madeira para dar apoiado. Depois que a gente já colocou a madeira ali, ó, né? Aqui nessa parte de trás, ela está ali presa, só que se eu chegar e puxar assim, assim, se eu quiser carregar assim, com o peso da terra, vai sair aqui atrás. Então, a maneira da gente dar uma prendida aqui atrás, para não ficar muito caro, né? Ficar uma coisa barata, aí ficar bom, vai sustentar, né? A gente pega aqui e vai colocar, eu estou com a mão, só um ver se vai dar para mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Vai tentar colocar isso aqui, ó, né? Vamos ver aqui. Coloca aqui, ó. Tá vendo? Está apoiadinho ali. Por que que eu fiz assim? Porque aqui já tem o apoio da madeira. Na hora que eu for chegar e colocar o grampo aqui, eu vou colocar dois grampos aqui e dois grampos aqui. E depois, para apoiar melhor, aqui já tem mais ou menos a madeira que já está na reta, que já saiu dali, já mais ou menos na reta, tá vendo? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dois grampos, dois aqui e dois aqui, né? E isso aqui vai ficar bem seguro. E aí você vai perceber que... Eu ia colocar parafuso, ia colocar arame, mas aí eu dou uma pregada aqui, ó. Entendeu? Opa! Bom, é só para vocês ter a dimensão aí. Então, praticamente, a montagem dele é esse aqui, né? Isso vai só dar uma reforçada ali. Fica bom. Fica bem preso. Para quem não tem essa maquininha de pipa, né? No caso, pode utilizar ali. Eu estava utilizando um parafusinho pequenininho, mas... Esses parafusinhos para colocar ali atrás é caro, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Só que esses parafusinhos aí, como a quantidade é pouca, não tem problema. Você vai gastar pouco. Mas quando a quantidade aqui é que eu estou com 250 mudas, aí você multiplica 250 mudas, ali atrás dá pelo menos um em cada um, dois em cada um, né? Então, você tem que pensar em tudo isso. Tudo é economia, né? Você tem que pensar na praticidade e fazer um esquema de montagem, né? Porque fazendo esse esquema de montagem do jeito que eu estou fazendo, você vai ter uma dinâmica mais rápida e você vai ter o tempo de fazer as outras coisas. Não é porque a gente tem que fazer a preparação da terra, tem a adubação, tem o estruturamento. Eu estou com mais ou menos, eu devo estar com quase que... Beirando umas 400 mudas aqui no vaso do jeito que eu estou fazendo. Então, multiplica tudo isso. Tirar mato, tirar... fazer poda. Então, dá um trabalhinho. Então, a gente tem que tentar fazer... O bom é que, ó... Está vendo aí, ó, aqui dele, ó... A chuva, né? A chuva. Mas... A chuva é uma bênção de Deus. Então, ele vai me ajudando aí um pouquinho, regando as plantinhas. E a gente vai fazendo uns outros trabalhos aqui também, que é importante para a gente ir ampliando, né? Fazendo, aprimorando, né? Muitas das coisas que a gente passou para você. Quando comprar as nossas mudas, você não vai só comprar as mudas. Você vai pegar as mudas, já vai pegar um adubo com todas as ideias que a gente já tem e vai passar para você. Tudo isso vai no Guia Educativo. O Guia Educativo tem todas as informações. Então, tudo aqui que a gente faz é pensado para você ter um resultado bacana. Você ter um vaso ou você fazer um plantio aí no fundo da sua casa ou fazer uma coisa grande. Então, a gente tem todas as técnicas que a gente está dentro do Guia Educativo. Beleza? Só que é só um vídeo para você dar uma olhadinha e ter uma ideia. Você, por acaso, tiver alguma outra ideia. Olha só que bacana. O que eu vi? Ó, eu fiz assim. Se quiser colocar aqui nos comentários também, se você tiver alguma coisa bacana com a gente ajudando mais os nossos parceiros aí nas redes sociais. Outra coisa, não esquece de se inscrever no canal, apertar a sinetinha aí, né? Para você receber as promoções primeiro que todo mundo. Se você não apertar a sinetinha, não se inscrever no canal, você vai perder as promoções. Ó, tem uma promoção bacana aí. 70% de desconto, hein? Dá uma olhadinha lá no site. Não perca. Acho que é para a semana, hein? Coisa bacana. Tá bom? Por enquanto, não ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.